E é rapaziada, voltamos no meio da treta, tá ligado? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Terrorsauro e do vídeo de hoje Defenda a posição, defenda a posição, deixa eu sair daqui, não posso sair daqui, eu tenho que ficar aqui Cadê, cadê, cadê? Vai morrer, vai morrer, vai morrer Cara, tá muito teço, cara Acho que tem um cara lá, tem um cara lá Não, não desce não, ai, essa arma tem pouca munição pra caramba, tá ligado Morre maldito, morre maldito, morre maldito Cara, matei o cara, não sei se eu matei o cara, tem um cara aqui Dá um tiro ali, atrás do morrinho Galera, vocês estão aqui ainda? Vocês estão aqui ainda, beleza O importante é, a galera tá unida, a galera morre unida, né, a galera permanece unida, isso que é importante Ah não, não vai se esconder assim, né, ai, nossa Calma aí, velho, calma aí Fica nervoso, parece que o cara quer me matar, tá ligado Tem o cara ali, tem o cara ali Sai, volta pra lá Ai, ai, caramba, caramba, caramba Nossa, tomei um bonito ali, hein O cara passou ali Ai, ai, tem um cara aqui, tem um cara aqui Calma, ó, dedo Calma, ai, cai, 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 cai Atira, 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 atira Ai, morreu, morreu, morreu Ui, moça, morreu uma galera Eu te vi aí, eu vi essa cabecinha saliente Corre, 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 corre Corre, 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 corre Me ignorem, me ignorem, me ignorem 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 Ignorem, mother Mother, volta aqui, mother Não fica tão longe, mother Detone, detone Detonar quem, velho? Tem ninguém pra detonar Nossa Nossa, como é lindo um helicóptero, né, cara Nunca gostei tanto do helicóptero Ficar abaixadinho aqui, pá Isso, isso Chega aí, compadre Tá todo mundo reunido, né Tá todo mundo aqui, né, galera Vamos, todo mundo junto, hein Todo mundo junto Corre, 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 corre Corre, corre, corre Boa que tem um helicóptero pra dar cobertura, né Coisa linda Tem mais alguém, tem mais alguém Tem mais ninguém Vamos lá, galera, vamos lá, galera Ih, rapaz Isso aqui não tá com cara legal Isso aqui Isso aqui não tá bacana Tô indo, tô indo, tô indo Vamos, vamos, vamos Por que o helicóptero foi embora, tá ligado? Por que o helicóptero foi embora? Ih, a galera tá vindo Nossa, acertei a... Nossa, eu não acertei o cara, velho Ai, nossa Tomei, 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 tomei Tomei, tomei, tomei Já te vi Já te vi Ai, ai, ai Calma, cara, calma, cara Ó o coração, o coração Vai aí, aquela respirada bacana Pro sangue sumir da tela, tá ligado? Aí, morreu, maldito Cara, aquele cara ali quer me matar Ui, nossa Nossa, calma aí, calma aí Nossa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, galera, vou morrer, galera Socorro Ai, minha nossa Vai tudo morrer Tá legal Toma na cabeça, bode Aqui, ó Só pra deixar desse palhaço Vai cair Bow Agora veio o bow Ó Nossa Isso é lindo, né, velho Ó Nossa Olha essa chuva que fica Ih, defenda Ai, nossa Eu tomei um RPG na face Tá ligado? Tomei um RPG na face Deixa eu baixar a poeira Pra eu conseguir enxergar alguma coisa Tomou Eu acho que foi um RPG aquilo ali Caraca, eu tomei na face, galera Ah, não, né, velho Não, né Não vai querer, né Não vai querer fazer sim, né Mas eu comei o sentimento Ai, ai, acertou, acertou Acertou, acertou Acertou, acertou Ai, errei, errei Calma aí, calma aí Dá aquela carregadinha Beleza Nossa, muita fumaça, cara Cara, tem um cara aqui Sai daqui, maldito Vai pra lá Cara chato, tá ligado Cala, dá Munição Aí, valeu Vocês estão indo embora? Galera Não esquece de mim Não esquece de mim Não esquece de mim Socorro Eu Vai, cara Nossa, eu achei que eu ia morrer Nossa, eu achei muito que eu ia morrer agora Vudu, tu é o cara, velho Ih, cara, eu vou ter que proteger Vamos correr Vamos correr, vamos correr Ele tá bem, ele tá bem Calma aí, calma aí Calma aí, deixa eu chegar Nossa, essa arma aqui é muito ignorante Ai, ai, ai Tomei, 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 calma aí Calma aí que eu tomei Calma aí Calma aí que eu tomei na cabeça Não gosto muito de tomar na cabeça Tomar na cabeça não é legal Vamos, vamos, vamos Cadê, cadê, cadê Tá todo mundo aqui Tá todo mundo aqui Eu também Eu não tô clear Eu tô borrado É assim que se fala, não Tá difícil aqui Ui, tem uma galera aqui Nossa, 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 nossa Não tem onde se esconder Calma aí Calma aí, galera Onde é que eu morro aqui? O desespero tá ligado O desespero é complexo Ai, cara, tem um cara aqui, velho Morre, Valdito Calma aí, calma aí, calma aí Tá complexo Ih, rapaz Galera, vocês estão com muita pressa Vocês estão descendo muito rápido Corre, 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 corre Aí, beleza Aqui, aqui, aqui GG GG O cara passou bem na minha frente Tá ligado Nossa, que demora pra acertar aquele cara ali Fica aqui, galera Fica aqui, galera Morre, Maldito Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ai, tem uma galera chegando ali Não sei, ó Tem um carinha aqui Vocês passaram pelo cara e não mataram O cara tá ligado Tem que carregar 3 dias pra carregar uma arma Tá ligado 3 dias pra carregar uma arma, tá ligado Ah, nossa, esse aqui é o nosso Morre, Maldito Vamos, 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 vamos Isso, helicóptero Coisa linda Ah, não, né O cara correu na frente do cara Corre, 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 corre Corre Senão nós vamos perder a carona, velho Corre Senão nós vamos perder a carona, velho Ai, ai Devei um tiro Socorro Devei um tiro Galera, não Olha pra trás, velho Tô nem aí Vou correr, tá ligado Atrás do carro Atrás do carro Atrás do carro, GG Vamos, galera Não perde tempo, velho Tamo chegando Ai Eu parei de correr Por que eu parei de correr, tá ligado Vem pra cá Beleza Vem aqui, compadre Agora vocês estão pegos Como assim, tá ligado Vai, vai, vai Todo mundo tomando na cabeça Nossa, eu fiz um headshot ali Nem vi se eu fiz o headshot, tá ligado Tem um cara aqui Já era Galera, tá aqui Cadê, 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 cadê Cara, eu não sei quem é que tá atirando Lá, 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 lá Ai, nossa Ai, tem muita gente, tem muita gente Isso aqui não vai dar certo Tem muita gente aqui Cara, eu não matei o cara, velho Demora do caramba, tá ligado Vai, 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 galera Vai, galera, nós vamos conseguir, galera Vai, 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 vai Ai Tem um cara lá Que não para de tirar no pessoal, tá ligado Nossa, eu acertei um headshot Não sei como Mas apareceu ali Quando aparece o simbolozinho ali É um headshot, galera Nossa Ih, rapaz Eu não sei de onde veio o RPG Vai, galera Eu tô dando proteção aqui Eu tô ferrado, galera Eu vou cair, galera Eu vou cair, voodoo Voodoo, find a valid point We have a coming back for you We have a radio contact Fargo, Prowler 1 We got a shot up engine Can't hold this altitude We're spewing hydrolar fuel Like a geyser Gonna bust for it to Texaco If we can make it that far Roger that, Prowler 1 Proceed to the far Mother, this is Drucker What's your status? We left two men at the LZ Left? Correct But the Helo ate their escape Prior to getting hit So you have two men In contact with the enemy On that mountain Confirmed Affirmative We lost comms When our bird left the area And how can we assume They're there waiting for extraction I train them They're alive We want back in the fight Alright, Mother Stand by Get patched up Sir I have general flag on VTC Colonel Looks like we took a bit of a hit In the valley today Yes, sir We have two SEALs Still in contact On that mountain Talker guard Yes, sir Their team leader And petty officer Are requesting immediate reinsertion Negative Sir Better to send fresh troops in I want those SEALs To brief the QRF Back in Bagram ASAP Yes, sir Bagram, Prowler 1 Breaking east Approaching objective petty Stay again Prowler 1 Objective petty Affirmative, sir I've been ordered To reinsert our SEALs Who gave the order? I did, Colonel We don't leave without our guys Inventory showed no activity On that ridge We're setting down 1300 meters northwest of plan What about the bird? You'll get your bird But we won't be on it 1300 meters Jesus, at the top of that mountain Prowler 1 Proceed to do well Jimmy Jimmy, this is Sven Those SEALs cannot sit down there That area is not in a fucking place All clear All mean habit Leave the Charliebogum on appropriate Five seconds Okay You ready? Go, go, go You want to pretty Four I'm holding my landing You got me You got me I'm holding my landing Ready Jump Jump They're out They're out of the bird We are under fire The office wall RPG round Is taking out our hydraulics Fire reported I don't see them A CIDADE NO BRASIL Beleza, estou com uma faquinha. Tudo que eu estou precisando agora, né, galera? Eu vou por aqui, então. Sem problema nenhum. Alternar a visão. Ih, rapaz, está falhando ainda. Ainda está claro, ainda. Está claro, está tranquilo. Dá para a gente seguir de boa. Ih, galera, nós estamos na pele do Rabbit, tá, guys? É para cá, galera. Ih, rapaz. Alguém vai falecer. Pressione o mouse esquerdo ou X para atacar? Morreu, queridão. Foi bom enquanto durou, hein? Nossa, bem na garganta, tá ligado? Bem na garganta, tá ligado? Tá. Ah. Aê, beleza. Estou com duas, né? Estou com a pistolinha e estou com a cá, né? A pistolinha tem tiro infinito, tá ligado? Beleza. É, para cá. Ah, compadre. Só ferrou, só. Eu estou indo abaixadinho, tá, galera? Não sei se tem gente aqui. E a pistolinha tem silenciador, né? Ó. E aí, será que eu mato? Será que tem outro? Rapaz. Está tenso, hein? Não queria dizer nada, não. Eu acho que ele está sozinho ali, galera. Achei que era alguém ali, mas não é, não. Headshot. Pode deixar de ser palhaço. Ih, rapaz. Essa parada falhando. Não sei se... Não por cima. De repente, por cima é melhor. Tem uma galera lá. É que está bem claro também, né? Aí, peguei munição. Bagulhinho. Tranquilinho. Não tem nenhum caminho alternativo aqui. Eu vou ter que matar os caras mesmo? Que aqui até que tem uma subidinha legal, cara. Mas, galera, aparentemente não tem caminho alternativo. Ele faz o DC. Então, já era. Morreu, 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 morreu. Lindo, lindo. É uma baita de uma queda. Queria dizer nada, não. Mas é uma senhora queda. Só dar aquela olhadinha pra ver se tem alguém, né? Que vai que, né? Rapaz, patrulha, patrulha em seu caminho. Tenha cuidado, não se engajue. Minha nossa, minha nossa, minha nossa. Corre, 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 corre. Estou quietinho aqui. Eu estou escutando a voz deles, galera. Mas não sei de onde eles estão vindo. Não sei de onde eles estão aqui em cima, cara. Ele disse pra eu não lutar, né? Ah, estou vendo a lanterna. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Rapaz, rapaz, rapaz. Ferrou, ferrou, ferrou. Vamos pelo cantinho, vamos pelo cantinho que eu não quero cair. Será que eles vêm até aqui? Nossa, aqui é só uma caída, tá ligado? Calma, é. Cara, eu não fiz nada, velho. Estou quietinho. Tá, ele disse pra eu não lutar. Vem embora, vem embora. Não, está ali ainda. Está frio, é? Foi embora, foi embora. Beleza, estou preso, está ligado. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Tá, foi embora. Vamos seguir então, guys. Dá só aquela olhadinha marota. Ah, estão lá, estão lá. Vou ter que passar isso aqui sem ser percebido, pelo que eu entendi. Tem um cara aqui. Ih, tá ligado. Tem uma galera aqui. Por que o cara está assim, tá ligado? Tá. É pra seguir assim, na caruda mesmo, assim? Ou é pra eu matar os caras? Que eu acho que aqui no meio não vai dar liga. Passar aqui no meio. Se bem que eu já passei em lugar pior e a galera não me percebeu, né? Vou passar por aqui. É coisa de um reset, galera. Estou abaixadinho, tá ligado? Ah, não faço a mínima ideia que parada é essa, tá ligado? Bom, galera. Mas vamos fazer o seguinte. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar a sua avaliação. Ela é muito importante pra mim. Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos. Compartilhe também nas suas redes sociais pra me ajudar com a divulgação do vídeo do canal. E a gente se vê, lógico, num próximo... Um próximo... Um próximo... O cara não sabe nem o que falar. Num próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais. E volta que amanhã vai estar tenso. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.